Novo Cântico, número 239, Nasce Jesus. Que as trevas vêm dissipando, Nasce Jesus, nasce Jesus. Eis a mensagem celeste, Rai, a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império. Gratos, louvores, homens e anjos, dêem. Nasce Jesus, nasce Jesus, Glória a Deus nas alturas. Paz na terra, graça e amor, Há quantos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo, seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, Vejo o menino deitado. Deus nos amou, Deus nos amou, Digam-no todos os povos, Cozam paz e salvação, Todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, Gratos, louvores, homens e anjos, dêem. Nasce Jesus, nasce Jesus, Glória a Deus nas alturas. Paz na terra, graça e amor, Há quantos Deus quer bem. Amém.